Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 10 de Luís Joga Minecraft e temos aqui uma introdução bombástica. E bem, eu estou aqui a minar aqui um bocadinho, estou à procura de ferro e também de algum ouro. No último episódio nós matamos 3 vítores, foi uma batalha super épica, mas infelizmente eu não tenho ferro suficiente, nem ouro, nem de ouro. Não tenho diamantes, nem nada para fazer as bases do beacon, uma base completa. Estamos aqui numa gruta bem perto de casa e até tem aqui alguns mineiros, já tenho aqui dois diamantes, aqui há algum lápis, algum ferro. Bem, consegui aqui algum ferro, aqui há algumas taxas, ainda não é suficiente para ter um beacon completo, mas estamos quase lá. Mais um bocadinho e chego lá. E entretanto já ponho aqui alguma gravilha para depois craftar concreto, para trabalharmos lá no laboratório. Hoje vamos continuar a trabalhar aqui na árvore e eu quero que o tronco chegue bem, bem lá em cima. Aliás, eu acho que vou fazer o tronco até a altura máxima do Minecraft e depois a partir disso, se eu não gostar, eu vou eliminar um pouco. E aí 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 Bem, acabei de ficar sem madeira. E que está na altura de eu olhar, porque eu tenho feito isto aqui tudo aleatório. Para vocês, para vocês não, vocês viram isto a ser construído. Eu fiz isto aqui de maneira aleatória. E então tem que ter uma noção. Agora, será que eu consigo fazer este salto? Eu não vou conseguir. Ela já esteve mais bonita, isso é verdade. Será que isto aqui está bom? Então, espera que a água vá sem bora e vou também tirar daqui, vou tirar também daqueles nuvens. Vamos por aqui, não. Eu acho que esta parte aqui está muito fininha. Estou vendo que aqui está mais ou menos grosso. Depois aqui está demasiado fininho. Aqui este bocadinho aqui. Bem, há uma coisa que eu não percebo nesta atualização. É que supostamente está enchado a parte das folhas mais rápido no Nether. Mas aqui, não. Será que eu ainda vou corrigir isto aqui nas futuras timeshots? Eu não faço ideia, mas não faz muito sentido. Bem, eu estive a pensar e eu vou demolir isto aqui que eu acabei de fazer. Eu vou manter mais ou menos a estrutura que eu não tinha deixado da última vez. Porque eu estava a gostar aí do formato. Agora, o que eu já fiz hoje, eu não gostei. Ficou... Não gostei, pronto. Então, eu vou demolir esta parte toda. Vou deixar mais ou menos aquele tamanho. Vamos fazer alguns ramos. A árvore não vai ficar até a camada 250. Não vai ficar massiva. Mas eu prefiro que fique bonita, ou mais ou menos bonita, do que completamente gigante. Mas não tem aspecto nenhum de uma árvore, né? Então, vamos fazer aqui umas mudanças. Não é sempre as coisas que o RPA é a primeira vez. Portanto, vamos fazer aqui umas alterações. Bora lá. Então, vamos fazer aqui umas mudanças. Um... Vamos fazer aqui umas mudanças. Vamos fazer aqui umas mudanças. Bem, eu acho que eu tinha razão Vejam só Tem muito melhor aspecto Eu pus na altura que eu tinha deixado antes Completei ali só um bocadinho E decidi fazer já aqui os ramos E vejam só se não está com aspecto Muito bom, está mesmo Agora é começar a adicionar algumas folhas E depois eventualmente fazer uns ramos mais para cima Mas para já vou ter que começar a preencher aqui a copa Na parte de baixo com algumas folhas O problema é arranjar as folhas Eu vou ter que ir Vou ter que ir formar Bastante, bastante, bastante Mas vejam só, está com aspecto muito bom Às vezes Grande não é melhor Tenham atenção, às vezes grande não é melhor E neste caso eu acho que esta altura é indicada Ainda falta fazer aqui as raízes Ainda falta fazer aqui muitos pormenores Mas está com aspecto muito bom Uma coisa que eu quero que vocês também tenham em mente É que estes tronquinhos aqui Não vão ficar assim fininhos Eu depois vou pô-los todos desta grossura Assim mais ou menos Portanto a árvore ainda vai ficar mais composta Isto aqui era só para eu ter uma ideia Como é que os ramos iam ficar Portanto antes de eu ir buscar algumas folhas E começar a preencher isto aqui Vamos avançar aqui para os ramos E torná-los a siga este género E torná-los a siga este género A história게 disse para você Não vai ser mais importante Porque pressionselo Tchau, tchau, tchau E nós vamos lá bem hora de fazer uma pequena pausa eu fiquei completamente sem madeira tem que formar um pouco e uma manchada também tá quase a partir-se ou seja tem que ir arranjá-lo lá no farm de experiência e vou aproveitar e vou comprar aqui um livrinho de remando aqui é o nosso amigo então tu não queres não queres trabalhar comigo vou comprar aqui um livrinho de remando porque eu tenho que colocar aqui nas calças é o único item que eu tenho que não tem remando ah ah bem aqui um FPS realmente esta experiência dá um lá que tremendo tremendo vou por então aqui aqui as calcinhas aqui o remando e boom vejam só a rapidez e isto aqui fica arranjado ora as calcinhas já está agora por aqui o meu machadinho para que ele fique aqui no vinho é aqui na folha olha tá trofada o será que tá tá para aqui um senhor creeper bem já se passou aqui um bocadinho tive aqui formar bastante madeira veja só que o meu machado tava no vinho e agora só tem 700 usos para antigamente isto aqui tem quebrável portanto só para vocês verem conseguir aqui um baú cheio de madeira mais aqui este bocadinho realmente demora por isso eu fiz aqui um pouco de altações na farm aqui a parte do lado direito está contava antes e aqui no lado esquerdo depois agora aqui carreiras com as mudas todas parte umas das outras mesmo que eu perco uns umas mudas olha não faz mal assim eu consigo formar madeira mais para assim neste momento me traça a mesma madeira também este é de um pouco a farm aqui para este lado para conseguir aqui mais um pouco de madeira enquanto aquelas árvores não cresciam astas aqui cresciam e vejam aqui a minha parede de calmeja é lembra-se os trevões temos aqui o primeiro cavalo esqueleto aqui na nossa série três dois um a ha ha eu tenho que matar é não é quero acessar é de ti porque é que ele está torto e está-me a acertar e aí o cavalo é bem rápido eu espero que ele seja assim rápido comigo também está aqui o cavalo é bem rápido eu não sei se eles são sido rápidos como com o esqueleto eu acho que o segredo é mesmo o esqueleto é mais levinho olha ali outro ah não aqui uma ovelha vamos lá ver se eles são rápidos e aí eu estou com o esqueleto estandado a mil e comigo eu nasci é só pesado é é por essa pesado fica aí e tu bem muito rápido sem dúvida vejam só que esta árvore aqui no anoite ser tá qualquer coisa tá ficar qualquer coisa o que é isto um olá e tá logo ali incrível para sério coordenadas tirar aqui f2 eu tô a tentar tô tenta aguardar todas os pontos que encontro neste mapa ok vamos tentar fazer com que o clima não esposa e não remete com o 1 nao que sorte com ser que o não foi à vida hahaha vejo que é que é da minha pequena viagem de mineração ali finalmente para de chover também vai espera está aqui o sol a pôr-se e tu quer que Fiquei quieto e foi bastante bom, consegui aqui bastante ferro e também aqui algum ouro, alguns diamantes, nada mal, 24, aqui mais 2, nada mal, nada mal E está na altura de eu fazer uma coisa que eu ainda não fiz desde que foi introduzido aqui no jogo e é fazer aquela fornalha especial para derreter os minérios Bem, tenho que começar por fazer aqui um forno, uma fornalha, certo? Haha, está aqui, alto forno e eu preciso aqui de pedra polida, ou seja, tenho que derreter primeiro aqui esta pedra, vamos derreter aqui o que é necessário Vamos por assim, olha, fico lá com aqui algumas extras, eu também quero aproveitar e quero fazer aqui um hopper Esta casa realmente está a ficar muito apertada para os ítimos que eu tenho, mas está quase Ali a árvore está a nascer, está a ser construída e certamente no próximo episódio vamos completá-la, hoje já não vamos acabar Eu tenho que formar muitas folhas mesmo, ok, tirado aqui esta pedra, vamos fazer aqui o alto forno Ok, aqui está ele, alto forno, muito bem, ainda não tinha feito isto aqui e supostamente isto rete a duas vezes mais de braços minérios do que um forno normal Vamos colocá-lo aqui, vou colocar também aqui um funil e vou colocar aqui um baú por cima porque eu tenho muita coisa para derreter, mesmo muita Eu também tenho aqui algumas varas dos blazers, que supostamente dá bem mais combustível que o carvão Então eu vou colocar aqui como o combustível e vou colocar então aqui os minérios que eu tenho para derreter Eu também vou até colocar um trooper por baixo para depois tirar aqui os ítimos e é bem rápido, muito bem Ok, vamos colocá-lo aqui na parte de fora da casa e vamos colocar então assim, colocar aqui o funil, colocar aqui o forninho e colocar aqui um baú Que é onde nós vamos pôr os ítimos para serem derretidos e supostamente isto aqui vai funcionar Agora vou colocar então isto aqui, colocar aqui as varas de blazer e supostamente quando derreter vai logo parar aqui Agora temos até aqui o primeiro e está aqui em baixo, muito bem Agora vou derreter aqui todos os ítimos que eu tenho para derreter Bem meus amigos e foi assim que ficou a árvore, eu acho que está bem melhor do que quando eu fiz aquele tronco até lá em cima Eu acho que ia ficar muito desproporcional, eu acho que assim está numa medida exata Olha ali o cavalo Como é que o cavalo foi ali parar? Ele não estava ali quando eu subi Ele vai morrer? Como é que ele foi ali parar? A próxima vez que trabalhar aqui neste projeto vai ser para trabalhar nas folhas Vai ser colocar aqui a copa toda E vai dar um trabalho tremendo Vai dar uma trabalheira E não vai ser só isso, eu depois vou ter que cobrir também as folhas com algum material Para que quando haja trovoada não me queimar-vos toda Isso seria muito mal Portanto vai ser dois trabalhos gigantes Mas é isso, eu estou muito orgulhoso de como é que isto ficou A detenção que isto ainda tem que levar aqui muitos pormenores Eu ainda vou ter que substituir aqueles tronquinhos ali Que tem aquelas manchinhas brancas por troncos que não tem manchas Etc, etc, fazer raízes, pôr as folhas Muito trabalho Mas é isso pessoal, vamos ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se não se inscrevam-se E é isso Tchau 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 Tchau